Olha aí, Ari. Prefeito aumenta repasse às empresas para acabar a greve e anuncia a compra de 140 novos ônibus. Fala, prefeito. Já estamos com a assinatura, a autorização para comprar ônibus novos, não chega de um dia para outro, em torno, mais ou menos, de 140 a 150 e ônibus seminovos também estamos. Enquanto isso, nós estamos fazendo esse terceirizado, esse cadastrado, suprindo essa lacuna que aí está. Estamos atentos de manhã, de tarde, de noite, para que a coisa seja resolvida. É difícil que uma coisa viciada de mais de 30 anos, 35 anos, para a gente resolver de um dia para outro. Eu disse já para a imprensa de que em 90 dias, que já está até mais ou menos o início agora do mês de abril, parcialmente isso está resolvido, definitivamente, quando chegar os ônibus novos. Já que os empresários daqui, alguns não querem, mas já tem uma sinalização que alguns desses empresários querem conversar, querem as tratativas com o prefeito de Teresina. Isso é uma informação que eu tive agora do superintendente da S-Trans, que está aqui à minha direita, essas informações. Isso concretizado, a greve deve terminar o mais rápido possível. Quem fala também é o superintendente Bruno Pessoa. A gente tem aumentado de 850 mil, aumentamos para 1 milhão e meio, e apresentamos agora uma proposta para 3,3 milhões de reais. Já para que as empresas, os consórcios, possam sentar com os trabalhadores e resolver esse problema o quanto antes. A gente apresentou isso ontem, estamos aguardando um prazo legal de 24 horas para ter a resposta, mas já temos a sinalização de alguns consórcios. Acredito que eles consigam entrar em acordo até o final do dia. Bem, a nossa produção tentou contato com o CETUT, com relação a essa proposta da prefeitura. Conforme você viu aí, a prefeitura passou de 850 mil, já tinha passado esse ano para 1 milhão e meio, e agora, para abril, sinaliza com 3 milhões e 300 mil reais por mês. Já falaram da taxa de juros, né, do Paulo Pessoa. É, 3 milhões e 300 mil. E se aguarda a resposta do CETUT para que, até agora, o sindicato das empresas não se manifestou se vai ou não vai aceitar e colocar os ônibus para rodar. E tem o Sintetro, né, Amadeu, que o Sintetro não aceitou a proposta do CETUT, então a greve continua. O Sintetro não aceitou porque não pagaram ele, né? Tecnicamente, então, exatamente, os trabalhadores estão sem receber os seus salários e a última proposta que foi apresentada pelo CETUT não foi aceita. E tem o ponto de não é só o pagamento dos salários que estão atrasados, os trabalhadores, eles cobram o acordo coletivo de trabalho, né, que precisa ser reajustada. Sempre, na verdade, é o que eu disse, isso é um saco sem pulo. Não se faz acordo com quem não tem... Mas está aí, ó, de novo propondo acordo. É um jeito, Amadeu, por quê? Porque fica aí, o Sintetro de hoje em dia, ele gasta mais em se defender com o advogado e com o jornalista do que com o sistema. Ele gasta mais com o advogado e com o jornalista do que com o sistema. Porque, simplesmente, se é para pagar um tico de prefeitura, se é para pagar um ônibus da prefeitura, se é para pagar o salário...